Você vai fazer o concurso do TRT de Minas Gerais? Quer arrebentar nessa prova? Então assista esse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou resolver com você questões da Banca Fumarque, que é a organizadora desse concurso, e apresentar também os detalhes da retificação dentro da minha disciplina, a parte de informática. A partir de agora, é sangue no zóio, pão de queijo na veia, porque eu sou mineiro, vem comigo arrebentar no concurso do TRT. Concurso TRT de Minas Gerais, edital publicado, informática, é comigo mesmo, professor Paulo França. Se liga na nossa aula número 2, que é uma aula de questões da Banca Fumarque, para que você possa conhecer as suas características. Vamos aos detalhes do concurso primeiro? A organizadora do concurso é a Fumarque. Cargos desse concurso para técnico e analista. Técnico nível médio, segundo grau, e analista nível superior. Remuneração desse concurso, meu aluno, R$ 7.591,00 para cargos em nível médio, técnico, e até R$ 14.271,70 para os cargos em nível superior. Cargos de analista. Se liga no calendário. As inscrições começam no dia 11 de 8 de 2022 e vão até o dia 9 de 9 de 22. Provas marcadas para o dia 23 de 10 de 2022. Mas é claro que o meu aluno, sangue no zóio, vai ficar ligado na página da Fumarque para qualquer possível modificação, seja nas inscrições ou até mesmo na data da prova. Se liga, meu aluno, concurso com remuneração top, tanto em cargos em nível médio e nível superior. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo a cidade de onde você está assistindo a aula do tio Paulo. Informática é uma das matérias que mais elimina o candidato em concursos públicos no país. E com a banca Fumarque não é diferente. Essa aula número 2 de hoje, de questões, é justamente para isso. Para você entender as características da banca, fazer com que a sua preparação seja profissional e chegar lá e arrebentar na matéria de informática. Então, meu aluno, nem respira, vem comigo. Fumarque Polícia Civil de Minas Gerais. O tipo de código malicioso, malware, que é enviado geralmente como um presente para o usuário, quer dizer, um programa do mal, que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Meu aluno, aqui o enunciado da Fumarque deixa claro que é um programa malicioso que é definido pelo seu criador, ou seja, as funções podem variar bastante. Quais são as alternativas? Cavalo de Troia, phishing, ransomware e spyware. Todos eles aqui são do mal, mas se tem uma coisa que o spyware tem, é a definição da sua função. É um programa espião. Ele verifica informações e repassa para um outro usuário. Então a resposta não pode ser spyware, porque a função dele é muito bem definida. Hansomware não tem caído nas provas, literalmente despencado. É outro que tem função muito definida. Ele entra lá no seu computador, sequestra os seus dados e pede resgate para devolver essas informações. Ou seja, o sequestro na informática tem nome. O nome é ransomware. Também não se aplica o enunciado. O que é phishing? É outro que tem função definida. Phishing é o falso link. Ele serve para direcionar o usuário para uma página falsa, onde os seus dados serão capturados. O único que deixa em aberto as suas funções é o cavalo de Troia, é o Trojan, porque ele pode ser programado pelo seu criador para executar funções para as quais foi projetado. E outras funções também designadas. Crava pra mim. Fumar que Polícia Civil de Minas Gerais, questão número 1. Resposta correta é a letra A. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil. Mas para ser executada de forma correta no dia da prova do TRT, precisa de preparação profissional e, como você pôde ver, focada também na parte de segurança da informação. Aproveita, dá o joinha nesse vídeo, faça a inscrição no nosso canal, e, é claro, ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do Tio Paulo postar um vídeo novinho, você recebe aí a notificação no canal. Beleza? Nem respira? Vem comigo! Questão número 2. Fumar que Câmara de Pará de Minas. Essa questão agora é uma questão de calque. Se liga, planilha eletrônica. Analise as seguintes afirmativas sobre o assistente de funções do calque. O que é o assistente de função? É aquele que vai te ajudar em fórmulas especiais, como, por exemplo, a função soma, a função média, a função soma-si, a função conte-si, a função si, que é uma função condicional. Usando esse assistente, você tem auxílio. Então, vamos às afirmações. Este botão, né, o botão de comando da barra de fórmulas, abre a janela do assistente de funções. Está dizendo que se você for lá na barra de fórmulas, clicar neste botão, você vai abrir um assistente de funções que vai te dar auxílio, por exemplo, nessas funções. Crava pra mim, o primeiro item está certinho. Item número 2. O atalho de teclado. A Fumark adora esse negócio de atalho de teclado. Se liga. O atalho de teclado Ctrl mais F2 abre a janela do assistente de funções. Aqui está dizendo que se você usar esse botãozinho da barra de fórmulas, ou usar o atalho de teclado Ctrl mais F2, você vai abrir o assistente de funções. Crava pra mim o item número 2 certinho. Professor, no seu material tem esses atalhos de teclado? Tem esses e muito mais. Se liga aí no terceiro item. A opção do menu inserir. A opção de menu inserir, função. Abre o assistente de funções. Aqui está te dando três maneiras de abrir o assistente de funções. O primeiro item, certinho. O segundo item, certinho. E pode cravar também o terceiro item como correto. Porque se você clicar no menu inserir, escolher a opção função, ali dentro você vai conseguir abrir o assistente de funções. Questão de planilhas eletrônicas. Assunto previsto na prova do TRT de Minas Gerais. Crava pra mim. Questão número 2. Gabarito é a letra D de dado. Se liga, meu aluno. Questão número 3. Fumar que Câmara de Lagoa da Prata. Vamos conhecer as características da banca Fumar pra chegar lá e arrebentar na prova. Analise as seguintes afirmativas. Olha aí. Sobre atalhos de teclado do LibreOffice Writer. LibreOffice Writer está previsto no edital do TRT. A banca gosta do babado, meu aluno. Se liga. Falou atalho de teclado? É a mesma coisa que falar Fumar. Vamos lá? Item número 1. O atalho de teclado CTRL mais N aplica a formatação de negrito ao texto selecionado. Isso não é pegadinha, não, meu aluno. Isso é pegadíssima. Porque se você estivesse falando do Word, realmente CTRL N aplica negrito. Mas a questão é sobre Writer. CTRL N não coloca negrito no Writer. CTRL N vem de New. Então CTRL N no Writer serve pra criar um novo documento. Professor, como é que eu coloco negrito no Writer, então, se não é o CTRL N? Os atalhos de teclado do LibreOffice são baseados no inglês. Negrito em inglês escreve assim, ó. Bold. Então o atalho pra negrito seria CTRL B de bola e não CTRL N. CTRL N no Writer cria um novo documento. Pra negrito é o CTRL B. Então crava pra mim o item número 1 como errado. Do joinha, mas é uma pegadinha, porque CTRL N lá no Word é negrito. Então pegadinha da banca. Dois. CTRL U aplica a formatação de sublinhado. Lembra daquela dica que eu te dei? Que os atalhos de teclado no LibreOffice são baseados no inglês? Como é que escreve sublinhar em inglês? Escreve assim, ó. Underline. Underline é a mesma coisa que sublinhar em inglês. É com U? Então olha aqui, ó. CTRL U aplica a formatação de sublinhado. O item número 2 tá certinho. Professor, os atalhos de teclado do Writer são diferentes do Word? Alguns sim, outros não. Então por isso que é importante você estudar isso aí de forma profissional. Item número 3. O atalho de teclado CTRL I aplica a formatação de itálico. Certinho. Pode perceber que o número 3 seria a mesma coisa no Word. Mas o 1 e o 2 necessariamente são diferentes. Então crava pra mim. Fumar que Câmara de Lago da Prata, questão número 3. Resposta correta. Itens número 2 e 3 apenas estão corretos. Letra C de casa. Aproveita, meu aluno. Entra no meu site www.paulofrancaconcursos.com.br e confere lá. Você vai encontrar o meu curso de informática completinho pro TRT. Com teoria completa, questões da banca Fumarque e simulados. Vai encontrar também o curso de português em questões comentadas da feríssima professora Zezé Barino. Se liga, meu aluno. Quer mais questões? Então vamos comigo agora arrebentar nessa prova. Questão número 4. Fumarque, Câmara de Lagoa da Prata. Atalho de teclado. Coloca aí, escreve assim, ó. O tio Paulo falou que a Fumarque não é Fumarque. Se chama atalho de teclado. Tá vendo mais uma questão? Vamos conferir. Em relação aos atalhos de teclado do Microsoft Windows 10. Você vai perceber, eu já vou te mostrar o programa de informática retificado. E lá tem o Windows 10. Versão em português. Correlacione as colunas a seguir. Então do lado de cá tem uma relação de teclas. E do outro lado, uma relação de função. Então eu tenho que associar uma com a outra. A tecla logotipo do Windows mais L. Tecla logotipo do Windows mais L serve para bloquear o computador. Então aqui eu vou encaixar o item número 1. Tecla logotipo do Windows mais R. Essa tecla logotipo do Windows mais R serve para abrir a caixa chamada Executar. É aquela tecla que parece uma bandeirinha do Windows. Vamos lá? Tecla logotipo do Windows mais E. Tecla logotipo do Windows mais E abre o explorador de arquivos. Só sobrou uma. Tecla logotipo do Windows mais D serve para exibir e ocultar a área de trabalho. No meu material, no meu curso para o TRT, você vai encontrar todos esses atalhos de teclado do Windows 10 e muito mais. Então meu aluno, crava para mim. FUMARC, questão número 4, Câmara de Lago da Prata, resposta correta é a letra C de casa. Conteúdo de informática para técnico e analista. São cinco questões e o texto abaixo está de acordo com a retificação publicada no dia 12 de agosto de 2022. Se liga meu aluno, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é sobre o pacote Office. O pacote Office tem Word, Excel e PowerPoint previsto inicialmente na publicação do edital. Com essa retificação, foram retirados o Word, Excel e PowerPoint. Portanto, esses itens não caem mais na prova do TRT de Minas Gerais. Observa também o item número 5. Ele foi incluído. Google Workspace. Controle de correio eletrônico, documentos, planilhas, drive, chat, agenda, apresentações. O Google Meeting, que é para videoconferência. Se liga muito aqui. Documentos é o editor de textos. Temos que estudar os menus e as suas funcionalidades. planilhas, é como se fosse o Excel, só que é do Google Workspace, é da plataforma do Google. Então, aqui tem fórmula, tem menu, tem função, precisam ser estudados. E ainda, apresentações, que é como se fosse o PowerPoint, só que do Google Workspace. Isso aqui vai derrubar muita gente na prova, porque o pacote Office realmente foi retirado, mas entrou os equivalentes do Google Workspace. Então, se liga aí, meu aluno. Observa também que está aqui entre negrito. Está em negrito. Mozilla Firefox. Não estava previsto no edital inicial, mas na retificação do dia 12 do 8, foi apresentado o Mozilla Firefox. Os outros itens já eram descritos. Pacote LibreOffice. Já estava até de forma com o texto não muito claro, mas ele já era apresentado. Então, a gente vai ter que estudar o Writer, Editor de Texto, o Calc e o Impress. Você vai chegar à seguinte conclusão agora. Agora, você vai ter que estudar dois editores de texto para a prova. O Writer e o Google, documentos. Planilhas eletrônicas. Duas planilhas. O Calc e o Google Planilhas. E programas para apresentações. O LibreOffice Impress e o Apresentações da plataforma Google. Então, muito importante, a partir de agora, você pautar os seus estudos realmente naquilo que importa e o que a retificação traz para você. Todos esses itens estão presentes no edital do TRT. Se liga muito aqui, ó. Do 7 no 8. Matéria do item número 7, navegação na internet. Isso é matéria de rede. Aqui cai protocolo de rede, formas de conexão. Então, meu aluno, não se iluda. Isso aqui é matéria de rede. E o item de segurança, que é um dos carros-chefe da Banca Fumarque, nas suas últimas provas. Importantíssimo. Dá uma atenção especial para todos os itens do edital. Assim, você vai lá para buscar a sua aprovação. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso do TRT? Então, acesse o meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso de informática completinho, com teoria, questões Fumarque e simulados. E vai encontrar também o curso de português em questões comentadas da feríssima professora Zezé Barino. Nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida sobre os nossos produtos para o TRT, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. DDD 32 9907-1973. Então, meu aluno, na hora é essa. O momento é já. Provas marcadas, edital publicado, inscrições definidas. Nós temos que ir a partir de agora com tudo para cima da banca Fumarque e arrebentar na prova. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.